A Labo Química é uma organização genuinamente baiana, continua investindo firmemente em tecnologia, superando as fronteiras do nosso estado e do nosso país. O Betanoi ouviu o diretor-geral Paulo César da Labo Química, que acaba de chegar dos Estados Unidos, trazendo valiosas contribuições tecnológicas. Nós voltamos aos Estados Unidos, em regresso a uma viagem que fizemos no final de fevereiro, início de março. Voltamos agora para a concretização efetiva de parcerias e de negócios. Visitamos a empresa Coller e a empresa Ada, duas empresas do segmento de equipamentos que nós trabalhamos. E nessas empresas tivemos uma recepção, não diria calorosa, mas muito gentil por parte dos seus diretores, com uma expectativa muito grande dos negócios e dos acontecimentos brasileiros. O Brasil lá fora é visto de uma maneira atualmente, não só do país do carnaval, não só do país do futebol, não só do grande exportador de matérias-primas e alimentos, que ele efetivamente o é, mas, sobretudo, um país que se projeta no mundo, através da sua pujança, através do seu povo pensando diferente e agindo diferente. Eu fiz um pequeno relato, que não chamaria de artigo, mas que está publicado na revista de uma organização cultural aqui da Bahia, chamada CEPA, Centro de Estudo, Planejamento e Ação. Eu faço uma análise lá da pujança do mercado internacional e o nosso desenvolvimento. Nós estamos aqui num processo, num tzumane, num processo de reforma, criando novos ambientes de trabalho, vai ser instalado um showroom, enfim, é a modernização, é o acompanhamento do desenvolvimento. Nós criamos a LabExport. A LabExport tem o nosso agente lá, uma pessoa, mais dois funcionários, que cuidam dos nossos negócios no mercado internacional, no que concerne a exportação por parte deles e importação por nossa parte. É assim que eu acho que a gente tem a dinâmica do crescimento, fazendo e acontecendo. Nós, aqui na Bahia, atendemos primordialmente a área do Laboratório Químico Industrial, as indústrias, mas por isso passa também os centros de pesquisas, as universidades com seus grandes projetos e nós estamos envolvidos nesta linha. Um slogan que nós temos, onde está dito taxativamente que a Laboratório Químico tem no cliente o seu objetivo principal. E assim sendo, aqui o cliente é o rei, o cliente é quem manda e nós estamos aqui prontos para servir. A Laboratório Químico moderniza-se diuturnamente buscando relações empresariais, nacionais e internacionais. Após os parceiros do Metanoia, em inovação, o Brota Center reconhecidamente o melhor shopping de bairro da cidade. O Metanoia retorna em um minuto, aguarde já já!